E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniele trazendo mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Galera, seguinte, como a maioria já sabe, nós fizemos um enquete lá no Facebook, onde vocês deveriam escolher, dentre 3 jogos de terror, qual era o jogo que vocês queriam ver aqui no canal. E das 345 pessoas que votaram, 157 escolheu Outlast, foi a maioria. Então como o vídeo de vocês é uma ordem, nós vamos começar hoje Outlast. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de mandar uns salves aí pra uma galeraça, eu anotei aqui que é muita gente, tá? Salve aí Eric Gamer, Ellen Gregori, Daiane Oliveira, um salve aí especial pra toda a galera do grupo Horizon Zero Dawn do WhatsApp, Kennedy, o Rafael, o Nonato, Fabiana, Afonso, o CJR, enfim, um salve aí pra toda a galera aí do grupo de Horizon do WhatsApp. Tamo junto galera? Seguinte, esse jogo aqui, ele contém cenas violentas, ele contém cenas sexuais, ok? Então mocinho, mocinha, se você é de menor, está vendo esse vídeo agora, vai lá no papai e na mamãe, peça permissão para assistir esse vídeo. Se eles deixar bem, se não deixar, amém, só lamento, mas vai lá e conversa com o papai e com a mamãe, tá bom? Galera, então vamos lá, prepare sua fralda, sente-se confortavelmente, apague a luz, abra a janela pra entrar aquele ventinho friozinho gostoso e se bora passar medo comigo. Vamos lá, dificuldade normal, né gente? Porque, por favor, né? Estou morrendo de medo. Ele está chegando Já acabou Jessica Entrou até a Grey's Anatomy aí agora. Gente, o que é isso? Perdemos o motor. Ai, doidinho, segura. Ai, gente. Seria lindo a gente chegar nesse lugar e ter um transporte maravilhoso, um helicóptero pra gente ir embora quando quisesse, né? Claro que isso não ia acontecer. Tá, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo até o momento. A gente é durona, a gente é durona, a gente vai tentar ser durona, tá? Ai, meu Deus. Espera. Para a Jéssica. O Cristo aqui. Ué. Gente, esses jogos de primeira pessoa. Olha, tem um louco ali. Vamos atrás dele? Gente, esses jogos de primeira pessoa. Ai, me mata. Ai, aquela musiquinha. Ai. Opa. Opa. Ai, calma, né? Aquela musiquinha. Parece que... Olha o diabo da menina. Ai, gente, que é isso? Tem que ser de noite, não pode ser de dia, né? Não pode ser de dia assim, com aquele sol lindo e maravilhoso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A câmera tem que estar na mão, né? Nossa. Não, meu objetivo. Eu tenho que encontrar a Lynn. Cara do céu. É alto. Bagarai. Se eu descer por aqui, eu morro. Com certeza, porque é muito alto. Mas acho que aqui dá, hein? Opa. Aqui eu não tô vendo nada pra voar. Eu vou acabar caindo lá embaixo. Me está talando lá. Nossa, que negócio escuro, cara. Calma aí. Segura aí. Vamos, 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 vamos. É pra cá mesmo, né? Eu acho. Ok. Muito bem. Muito bem. Cai aqui. Ok. Vixe, galera. Ai, gente. Cara. Isso é muito sinistro, velho. O bolo eu solto. Caraca, velho. Aqui a gente pôr. Cara. Ui, eu pensei que eu ia cair, velho. Ele tá me chegando aqui. Aqui. Gravando. Gravando aqui um momento. Tu. Lynn. Cadê você, sua louca? Vamos pra ali. Ó, minha câmera tá acabando a bateria, cara. Como é que eu faço da minha vida agora? Eu só consigo ver visão noturna com a câmera. Minha bateria tá acabando. E aí? Aonde que esse jogo vai me dar bateria, velho? Ai, eu já sinto o cheiro de bicho. Não, não cabe agora, não. Gente. Cara, tem um homem ali, velho. Ai, eu já tenho baterias novas. Ufa, cara. Cara, ficou totalmente no escuro. É pra cá, gente. Só pode. Tá bom, a gente é durona. A gente não tá com medo, tá? A gente não tá com medo. A gente é durona. A gente é muito durona. Ai. O que foi isso, cara? Cara, tem um lugar sinistro aqui. O que é isso? Ah, xis. Não, cara, é bom de pulo, viu? Você quer alguma coisa? Algum item? Bom, gente, eu tô torcendo pra não achar um bicho. Mas eu acho que é meio... Tá emperrada essa merda. Não tem nada aqui. Gente do céu. Cara, que lua linda, né? Pelo menos a lua tá bonita. E aí, galera? Cara, gente. Será que é muito tarde? Será que é muito tarde pra mim? Ai, cara. Tem uma porta aqui. Ah, esse barulhinho de porta. Isso é desesperar qualquer pessoa, cara. Gente, eu não posso usar muita cana. Toda carne é grama para engordar o boi. Sacrifício é sacrifício. Boa é essa? Gente, essa cidade sinistra aqui. Eu trouxe até o... O meu amigo mestre Yoda aqui pra me... Proteger. Pra não me deixar sozinha. Pra não ficar com tanto medo, cara. Tem um negócio nojento aqui. Que isso? É um... É... Parece um bezerro morto. Não sei, gente. Ai, dá pra me esconder aqui dentro. Legal. Ai, tem como eu ficar espreitando aqui. Legal. Tá, vamos sair. Gente, cadê a linha? Pelo amor de Deus. Gente, coisa horrorosa aqui. Ai. O que que tem que tirar aqui dentro, cara? Grito é um monte. Vamos fechar essa porta, né? Sabe-se lá, se não tem um bicho. Curativozinho e tal. Cidade horrível, né, gente? Horrível. Ah, eu posso... Posso me esconder debaixo da cama, cara. Legal. Eu posso esconder... Entre várias coisas, debaixo várias coisas. Ah, eu vou me esconder de vetrado, armário aqui. Ah, legal. Legal. Tem um negócio aqui. Vou colocar uma cor do padre aqui, meu querido padre. Uma história muito louca, velho. Uma história muito louca. Vamos abrir. Cara, tem uma mulher ali com uma boneca. Você vai poder achar aqui, cara. Usar minha câmera aqui de visão noturna. Gente, nós somos... Gente, nós somos... Nós somos durões. Nós não vamos... Nós não temos tanto medo assim, cara. Tá, o que mais tem nessas casas pra cá, será, hein? É muito tarde pra gente parar por aqui, por favor. Vamos parando por aqui, velho. Eu não tô gostando disso, nem um pingo, cara. Vai carregar aqui, nossa. Recarregar aqui a... A câmera. Tem outra casa aqui. Ah, eu posso pressionar aqui. Ai, susto do cacete! Ai! Ai, eu tenho que... Dá pra me atrar. Ai, cara. Já olha logo tudo que tem aqui, pelo amor de Deus. Ai, gente. Tem uma bíblia aqui. Ai, dá pra abrir a janela aqui e tal. Tudo que eu abro, eu fecho. Que graça. Ai, cara. Eu já tô nos nervos, já. Sério mesmo. Ai, velho. Sangue em cima da cama. Vamos abrir aqui essa porta. Ué, tem uma bateria aqui, cara. Vamos pegar. Sai. Pior que eu não posso ficar usando muita câmera o tempo todo, porque... Ai, eu só queria pegar essa bicicletinha e me embora daqui, cara. Tem um bicho ali, mano. Pelo amor de Deus, eu vou me embora daqui, cara. Ai, velho. Tem um bicho ali, mano. Ai, eu quero me embora daqui, velho. Eu quero me embora daqui. Levanta, meu filho. Corre, pelo amor de Deus. Ai, cara. Ai, mestre Oda. Gente, tem um bicho ali. Tem um bicho, velho. Ele falou que toda carne, não sei o que das quantas, ou seja, ele quer a minha carne. Ai, cara, ele quer a minha carne. Bom, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Já deu. Já tô morrendo de medo. Já tô suando frio aqui. Isso foi um pouquinho aí do início, um pouco da introdução. Eu já tô morrendo de medo e eu já tô te perguntando. Será que é tarde pra eu desistir? Ai, gente. Muito medo, cara. Eu não vi nada ainda e eu já tô morrendo de medo. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o like aí desse vídeo. Inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Não sai desse vídeo e deixa o like, pelo amor de Deus. No próximo vídeo a gente continua. Ou não, né? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.